Só de maluqueza se sabe né Diferente, quando é diferente se sabe Tenho certeza que ela se pergunta porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa pacha nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha lá na net Pergunto porque canso tudo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menor desacado Vejo só de uma roda na pista, meiota que gira, acelera cortando É os moleque que viu diferente, original de uns anos Ela tá jogando, não consegue me parar, toma o maluqueiro, já fica todo estigado Rico, bem novinho, mudança de patamar, quer até se me enamorar Pega não, não pega não, porque os moleque tem o dom De mudar todas levadas, diversificar e frão Não taca a senha dos milhão, não conta e faz aplicação Cartão do safra na Farfetch, deixa vir Louis Vuitton Vai, 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 vai Bate e canta pro 2D, deixa a nova e vem paz Vai, 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 vai Uma pá de fita pra eu fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai É o bondido da zona leste, só tem moleque sagaz Pega não, não pega não, porque os moleque tem o dom De mudar todas levadas, diversificar e frão Não taca a senha dos milhão, não conta e faz aplicação Cartão do safra na Farfetch, deixa vir Louis Vuitton Vai, 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 vai Bate e canta pro 2D, deixa a nova e vem paz Vai, 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 vai Uma pá de fita pra eu fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai É o bondido da zona leste, só tem moleque sagaz Tenho certeza que ela se pergunta porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa paix nova, que nova no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha lá na net Pergunto porque canse o todo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menor desacado Vejo só de uma roda na pista, meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que viu diferente, original de um zan Ela tá jogando, não consegue me aparar Toma o maluqueiro, já fica todo estigado Rico, bem novinho, mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega não, não pega não Porque os moleque tem o dom De mudar todas levado De ver se fica refrão Não ataca a senha dos milhão Não conta e faz aplicação Cartão do safra na Farfetch Deixa vindo o Vitão Vai, 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 vai Bate e canta pro 2D Deixa a 9 e vem em paz Vai, 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 vai Uma pá de fita pra eu fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai É o bandido da zona leste Só tem moleque que saca Vai, 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 vai Obrigado.